Tem várias coisas, Delisa, né? Vamos falar de cruz. Ela sempre tem várias coisas. O pai não sabia que o pai dela tinha tido um AVC, Rafa? Pois é, Cátia. Acho que ninguém tava sabendo, na verdade, né? Foi durante uma homenagem do Dia dos Pais, né? Que ela fez esse post aí, né? Acabou chamando a atenção de todo mundo, porque assim, os famosos, no geral, todo mundo, na verdade, né? Acabou postando nas redes sociais ali, homenageando os pais. E ela conta, nessa homenagem, né? De um susto que o pai dela acabou dando pra ela, pra família, pra todo mundo que tava ali esperando. É, mas um AVC faz o quê? Dez dias, né? Faz dez dias. Pouquinho tempo. Muito pouco tempo. Muito recente, né? Tem aqui o que ela escreveu, se você quiser. O que ela escreveu? Eu quero. Há dez dias quase te perdemos por conta de um AVC. Hoje comemoramos a bênção de sua recuperação. Foi um verdadeiro milagre. O Senhor nasceu de novo e eu sou tão grata a Deus e aos médicos que ainda essa semana farei meu agradecimento público por tanta competência e carinho. Que maravilhoso te ver em casa, podermos te beijar, abraçar. E dizer o quanto te amamos. Feliz dia, pai. Feliz dia, Senhor Bezerra. A próxima comemoração será dos seus 91 anos. Gente, já tem 90 anos. Mas tá bem com 90 anos, né? Não, tá bem. Ele teve um AVC, gente. Então, mesmo assim, tá bem. É, em dez dias ele tava em casa. Graças a Deus. Nossa. Forte. Seu Bezerra é forte. Seu Bezerra é fortão. Graças a Deus. Exatamente. Agora, a Eliana, a gente sabe o quanto que ela é ligada na família, né? O quanto que ela é muito unida à família. Mas ela não deixou transparecer nada, não. Ninguém sabia, né? Nesses dez dias. Não vazou. Ninguém falou nada. Ela também não transpareceu nada. Ela é muito firme também, né? Ela sabe... Ela falou que ela ainda vai agradecer publicamente aos médicos. E não agradeceu. Então, ela fez esse post só mostrando o dia dos pais mesmo, né? E aí citou o AVC dele, né, gente? Ah, e ela aproveitou também pra dizer que não vai pra Globo nada, né? Exatamente. Ela falou já? Falou. Exatamente. Ela falou um passando, mas todo mundo falou que ela vai... Ai, todo mundo já falou tanta coisa. Falaram o horário, o nome de programa... Ah, mas não. Só esquece de perguntar pra pessoa que quer o mote da história, se ela se faz parte de João Mão. Não, até disseram que as negociações estavam avançadas e coisa e tal, né? Então, assim, não. A Eliana segue contratada no mesmo canal. Ela até, óbvio, a gente sabe do desejo da Eliana, né, de ir pra Globo. A gente já falou isso aqui anteriormente, né? Mas não pro programa diário, mas sim pro programa semanal, ali, os domingos, no molde que ela já faz. Mas é que ela não falou declaradamente desse jeito, né? Exatamente. Quando perguntaram se ela iria, ela disse que ela tá sempre aberta a fazer coisas diferentes. Mas isso, todo profissional se perguntarem... Claro. Ah, Maturvani, você quer fazer coisa... Ah, eu quero, quero fazer podcast, quero fazer, sei lá, um programa de horóscopo. Todo mundo tem sonhos. Todo mundo. Claro. Agora, não quer dizer...